Amores, começando mais um vídeo nesse canal. Gente, eu fico tão feliz em gravar, sabe? Vocês não tem ideia. Então, hoje vai ser um Arrume-se Comigo. Tô destruída aqui. Ó, tô com roupa de pijama. Tô gordinha, tô. Não reparem. Enfim, tô com pijama ainda. Vou tomar um banho, vou me arrumar pra poder ir trabalhar. Vou usar essas makes aqui, vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês. E vou tomar um banho começando, tá? Aí depois eu vou gravando aqui pra vocês. E vou ter que narrar esse vídeo que tem música de fundo, senão vai dar direitos autorais no meu vídeo. Beleza? Então é isso. Fique até o final do vídeo e me conta o que que acha no comentário. Não esqueça de deixar o like. O like é muito importante, viu? Então é isso. Bora! Eu uso só esse aqui. A maioria das vezes eu nem uso só esse aqui. Eu não uso tudo. Às vezes eu uso só esse creminho aqui, que às vezes tu compressa, né? E um pouquinho de protetor solar. O protetor solar tem que ser o principal. Aí eu passo pó, depois passo um pouquinho de blush e uso também essa bruma. Aí eu uso esses negócios aqui, batom, corretivo, essas coisas assim, só pra tampar, né? Essa cara feia. E é isso. Então bora! Eu sempre passo esse creminho da Neutrodina e um protetor solar qualquer, tá? E jogo um pouquinho de bruma também pra hidratar bastante a minha pele. Minha pele ultimamente ainda bem ressecada. Aí eu sempre misturo dois corretivos. Um mais claro, um mais escuro. E fica assim a pele. Aí eu fui ver no espelho, porque senão ia sair muito ruim, né? Porque pela câmera do celular não dá pra ver direito. Aí toda hora eu tava olhando no espelho. Aí eu uso blush. Aí pra não ficar tão chinelado, eu passo pó por cima, depois vindo com a minha máscara de cílio e um batonzinho só pra dar cor na boca. Aí eu fui passar um desodorante pra não ficar fedida, né, minha gente? Isso é muito importante. E esse desodorante aí, ele é maravilhoso, gente. Eu tenho um cheiro bem forte, então esse desodorante segura bem o CC, sabe? Aí eu passo o creme também de pele pra fixar o perfume. Passo mais creme pra ter fixado o perfume. Aí eu espirro bastante perfume. Na verdade, isso não é um perfume, isso é um polisplash. Eu tô gostando bastante de usar polisplash de uma mente. Eu tô narrando esse vídeo, minha voz também foi, né? E é isso. Aí eu amarro meu cabelo. Sempre faço um rabinho de cavalo mesmo. Bem forte pra trás. Ai, meu Deus, depois eu me arrumei. Olha a baguncinha que eu fiz. Eu vou ter que levar pra vocês, socorro, meu Deus. Mas eu vou ter que arrumar isso tudo. Na verdade, eu arrumei. Aí eu coloquei uma calça, soltinha e minha vozinha de uniforme e minha bolsinha. Eu não me arrumo muito. Só dou uma tampada assim na cara. E eu vou colocar um brinquinho depois. Deixa o like aí no vídeo pra mim. Comenta aqui abaixo se você gostou do vídeo assim. E eu prometo que posso dar mais vídeo pra vocês. Mesmo cansada, eu tô gravando. E aí, eu tô gravando. E aí, eu tô gravando.